Estamos de volta com mais um programa coletiva, hoje recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito de Votuporanga, João Dado, para falar sobre o coronavírus aqui em Votuporanga e toda a situação que envolve o combate a esta doença. Wender? Vamos lá, prefeito. A gente noticiou bastante nos últimos dias prefeitos da nossa região, como por exemplo Santa Fé do Sul, que fecharam por alguns dias a entrada. Só podia uma entrada para fazer todo um trabalho. Como o senhor avalia essa medida que, por sinal, não foi tomada aqui em Votuporanga? Nós não podíamos tomar essa medida porque o comando do ir e vir, esse direito, é um direito constitucional. E para ele ser modificado, só a União pode fazê-lo. Nem o Estado pode fazer. Nem o Estado, nem os municípios. interestadual e tudo mais. Então, me pareceu uma atitude, assim, dos prefeitos de tentar proteger as suas comunidades, as suas populações, mas fere a Constituição Federal, fere a legislação mais elevada do país. Então, Votuporanga tem 12 entradas e saídas. 12. Só para fechar essas entradas e saídas, se fosse ser feito, seria um sufoco. Além do que? O que é fechar uma entrada e saída? É você impedir as pessoas de entrarem na cidade? Como é que se faz isso? Somente um Estado de sítio, enfim, é uma coisa decretada pelo governo federal. É o que diz a Constituição. Então, nós não poderíamos fazê-lo, não o fizemos. Achamos que respeitamos as atitudes dos prefeitos que o fizeram, mas que também tiveram que modificar a postura anterior, porque isso aí, constitucionalmente, não é devido na competência do município. A entrada de pessoas pela rodoviária, pelo terminal rodoviário de Votuporanga, tem sido feito algum controle? Isso, Fabiola. Nós estamos fazendo, o nosso pessoal funcionário já está usando máscaras, luvas, e nós estamos recomendando, nós estamos fazendo uma rápida consulta, anotamos, o senhor vem de onde? Se ele disser que vem da Itália, nós devolvemos ele para o ônibus e pagamos a passagem e ele retorna para onde ele quiser. Se ele veio, eu estou fazendo uma brincadeira até de mau gosto, mas é dizer, nós não queremos trazer os vírus, mas nós temos que permitir que as pessoas venham, o ir e vir é constitucionalmente garantido a todo cidadão. O que estamos fazendo também? Nós estamos reformando a nossa rodoviária, para que ela possa ter uma capacidade melhor de atendimento e nós tenhamos mais controle do acesso das pessoas. Nós ainda não adotamos na rodoviária o sistema de controle de temperatura, para ver se as pessoas, eventualmente, poderiam estar com algum problema. Mas nós fazemos uma consulta para ver se a pessoa, olha, você está se sentindo bem, está tudo certo. Se ela disser que não, nós anotamos o endereço e vamos fazer o controle na casa da pessoa, para ver se ela, eventualmente, trouxe o vírus para a Votoporanha. Prefeito, sobre o transporte coletivo, a empresa, recentemente, anunciou uma redução da carga horária dos profissionais. O que a Prefeitura vai estar prevendo fazer? Se vai ter alguma alteração? Como que vocês vão atender essa demanda agora? Isso decorreu de um decreto nosso, que reduziu o número de viagens do transporte urbano. E por que o fizemos? Porque é evidente que se há um menor número de pessoas utilizando o transporte coletivo, atuarialmente, estatisticamente, começa a não ser possível fazer o transporte naqueles números, naqueles custos, naqueles valores de passagens. Então, nós comandamos a redução da frota em, no mínimo, 50%, pode chegar até 50%, não pode ter menos de 50% dos veículos, são 10 veículos, então não pode ser menos de 5, e um reescalonamento das viagens, porque realmente houve uma redução grande e a gente quer agradecer notadamente os nossos queridos velhinhos e velhinhas, como eu, que tem mais de 60 anos, nos ajudem, fiquem em casa, não vão passear na casa dos filhos e dos netos. Não façam isso, fiquem em casa, que lá vocês estão seguros e protegidos. Prefeito, sobre as medidas da SAEV ambiental em relação a cortes de água, como está sendo gerenciado? Nós fizemos um decreto junto com o Valdeci Bortolotti, nosso superintendente da SAEV, e foram suspensos todos os cortes e interrupções de água. Além disso, Fabílio, e é importante o nosso cidadão saber, nós buscamos um tempo anterior, duas, três semanas anterior ao início da epidemia, e também comandamos o retorno dessas ligações que haviam sido suspensas por falta de pagamento, enfim, qualquer que seja o motivo. Tem um motivo que nós não comandamos a reabertura, é nas fraudes, em hidrômetros e em ligações, porque aí existe o dolo, existe a maldade das pessoas, e aí as pessoas vão continuar sem água como uma penalidade justa e adequada que está prevista em lei. Prefeito, em um de seus decretos também o senhor tratou a questão do velório, porque comumente há uma aglomeração de pessoas, né? Como que está definida agora essa questão do velório em si? Então, os velórios é importante saber. Todas as salas de velório de Votoporanga nunca tiveram ar-condicionado, hoje tem ar-condicionado. Elas não tinham uma adequação de uso, hoje tem. Nós fizemos uma reforma no velório, Zara, e ele ficou muito melhor, ele ficou muito mais adequado ao atendimento das pessoas. E através de decreto, nós comandamos o Ender, que houvesse no máximo 10 pessoas. E isso também fez o governo do Estado no mesmo caminho. Ou seja, as pessoas têm que se revezar ao velar o seu ente querido, né? O corpo, de forma que não haja aglomeração. As nossas salas têm pouco mais de 20 metros quadrados, portanto, nós estamos dentro de 2 metros quadrados por pessoa. Esse é o nosso critério técnico para evitar aglomeração. Perfeito, agora vamos falar de um outro momento. A gente sabe que o coronavírus mudou a rotina de todo mundo. Em casa, quem está assistindo a gente, já faz alguns dias, está parado, né? Ou trabalhando home office. No caso do calendário de obras do senhor, a gente vê várias obras importantes de anti-enchente, obras que estão em andamento, como por exemplo, interligação de avenidas. Essa crise, essa pandemia, vai alterar esse cronograma? Como que o senhor vai fazer? Olha, o Ender, a pergunta é importante. Nós temos para 2020, 58 obras no município, para serem entregues. Evidente, talvez não consigamos entregar todas, até por conta da pandemia. Mas, já entregamos 5 ou 6 nesse ano 2020. Agora, em abril, entregamos mais 3, que é a Ceará com a Sergipe, que está tudo pronto. É o postinho de saúde lá da Vila Carvalho. E é a Daniela e Lamana. Entregamos mais essas 3. E vamos entregar também mais 5 AVCBs de escolas. Ou seja, nós continuamos a trabalhar intensamente, mesmo num fenômeno de epidemia, de pandemia. E aí, sem desproteger a vida dos nossos servidores de mais de 60 anos, que estão todos liberados do trabalho, para que, eventualmente, sendo um grupo de risco, tenha o risco de contrair a doença e, eventualmente, haver alguma letalidade, alguma fatalidade. Então, hoje, no dia de hoje, reunimos toda a nossa equipe de obras, inclusive a equipe da Secretaria de Saúde, porque, nas unidades de saúde, nós estamos comandando toda a acessibilidade, está quase tudo pronto. Nós estamos comandando o uso de ventiladores, exaustores, enfim, coisas que servem para o controle da pandemia e servem para o dia a dia, depois que ela passar, porque vai passar, viu, Enderson? Se Deus quiser, Fabiola. Rápido, né? Se Deus quiser, vai passar. Então, essas obras vão continuar a ser entregues, o Poço Profundo. E o que é importantíssimo, e mais uma vez agradecendo, aqueles sete vereadores importantíssimos que votaram o projeto dos 20 milhões captados através de financiamento do Santander. O Paço Municipal, a obra vai muito bem, obrigado. Ou a transposição do Córrego do Curtume, a obra vai muito bem, obrigado. José Silva Mello já tem 120 metros de galerias prontos. 120 metros prontos. Isso é notável. A empresa está se dedicando a fazer. A empresa tirou, e é verdade isso, alguns dias de interrupção, porque houve o fenômeno de alguns funcionários terem contraído o vírus. E nós estamos analisando, porque se isso acontece, nós queremos que eles não fiquem em Votupuranga. Eram funcionários de outra cidade. Olha, por favor, vão embora para casa, vão se cuidar. Não deixem o vírus aqui conosco. Então, a empresa suspendeu um tempo curto. No próximo, agora, na próxima semana, fazemos a reunião do sétimo distrito. Uma reunião importantíssima. Vai ampliar a oportunidade de novas empresas, novos negócios, novos empregos, centenas de empregos. Quer dizer, Votupuranga não pode parar, Fabíola. Nós não podemos parar e não vamos parar. Lógico, protegendo a saúde dos nossos servidores. Praticamente todos os nossos servidores estão recebendo máscaras, não só os da Secretaria da Saúde, mas todos. Ou seja, nós estamos protegendo os nossos servidores, mas estamos pedindo a eles que nos ajudem nesse momento para que nós possamos entregar aqueles serviços, aquelas obras que são fundamentais para a vida, para a qualidade de vida das pessoas. A obra da Zé Silva Melo e Padre de Doro Paranhos, 40 anos de sofrimento. Nós vamos acabar com esse sofrimento, se Deus quiser, e as empresas estão trabalhando fortemente para isso acontecer. Gostaria de mencionar também, de uma forma positiva, Saeve está trabalhando fortemente na solução dos problemas. A Electro, Fabíola, nos ajudou muito, porque abriu um programa que vai substituir 1.400 luminárias de alta potência, 250 watts, a que está instalada nos postes das avenidas, vai trocar tudo. Nós vamos pagar bastante. um cafezinho para o Wagner Coenca e para o outro Wagner, e para o Fábio Costa. Viu, meus amigos da Electro? Muito obrigado. Prefeito, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recentemente chegou a defender o adiamento das eleições municipais que estão previstas para outubro. Qual a opinião do senhor sobre essa sugestão dada pelo ministro em decorrência de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil? Em relação ao que eu vejo em Votupuranga, tem pessoas do mal, pessoas que não compreendem que pandemia não é para fazer política. Pandemia é grave, é sério, é a vida das pessoas que está em risco. E as pessoas soltam fake news, querem ser donos da verdade, em detrimento das autoridades sanitárias, como se as pessoas tivessem conhecimento sanitário. Tem nada, não tem experiência nenhuma. Mas são pessoas que estão na política e estão fazendo politicagem. Estão fazendo politicagem. Então me preocupa isso, porque se o fenômeno permanecer mais dois, três meses, essas pessoas vão continuar nas redes sociais mentindo, fazendo politicagem. E aí, quem é que perde? Perde o programa de controle de isolamento vertical ou horizontal, perde as autoridades sanitárias que estão comandando o processo e estão em cima das informações que vem desde a OMS até o governo federal, o governo estadual, vem procurando adotar aquilo que é melhor para a nossa população. Importante destacar, Márcia Reina é uma das maiores especialistas em arboviroses e em epidemias do Brasil. Não é aqui do estado de São Paulo, não é do Brasil. Então, nós temos que saber respeitar e evitar utilizar como política, politicagem em um momento tão sério. Então, eu não sei se as autoridades da justiça eleitoral, compreendendo essa realidade do uso indevido da pandemia para fazer politicagem, muitas vezes com falsa informação, querendo atribuir a responsabilidade a alguém, dou um exemplo, queriam dizer que eu era irresponsável de abrir as igrejas. Eu não estou abrindo as igrejas. Eu estou apenas não comandando a suspensão das igrejas, o que é muito diferente. Uma coisa é você dizer, não está suspenso. Outra coisa é você dizer, você tem que abrir. É diferente. Então, isso é usado ardilosamente, dolosamente para prejudicar a imagem de A ou de B. Acredito que poderá haver mudança nesse calendário eleitoral ou postergando um pouco o processo eleitoral, porque se nós tivermos a extensão da pandemia até julho, agosto, não sei como isso pode acontecer uma campanha eleitoral num cenário de pandemia. Não acho a atitude mais adequada e mais segura para a nossa população. Prefeito, continuando aqui a nossa conversa, a gente percebe que em momentos de crise, alguns fornecedores podem abusar dos preços dos produtos. A prefeitura tem feito alguma fiscalização nesse sentido? A gente já registrou algum caso assim? Temos feito fiscalização, temos autuado e notificado os estabelecimentos através do PROCON, doutora Andréia, junto com o Ministério Público, inclusive. E nós tivemos, infelizmente, o fenômeno de preços abusivos no álcool gel. E eu vou dar um número aqui para vocês saberem. O município comprou a R$ 11,00, 500 ml de álcool gel. Compramos a R$ 11,00. E a gente sabe que aqui está havendo algum abuso. É evidente que eu agradeço a empresa que nos forneceu, agradeço muito gente da nossa terra que compreende a importância de produzir barato e entregar para nós podermos usar em toda a nossa rede de saúde. Mas o que é importante as pessoas saberem é que façam a comunicação através da ouvidoria, façam a comunicação através do 0800 771 8070, que é o número coronavírus, denunciem que o nosso PROCON, a nossa doutora Andréia e o Ministério Público vão lá, vão fazer a autuação, vão promover a correção de uma atitude que não é a mais correta, né Fabíola? As pessoas não devem fazer isso, porque ganhar no momento de um sofrimento da população, esse dinheiro é maldito, não façam isso. Prefeito, só aproveitando essa questão também, os supermercados hoje, como eles estão funcionando em Votuporanga? Hoje os supermercados estão funcionando das 6 da manhã, podem funcionar, das 6 às 20 horas. Nós ampliamos o horário também, constatando o fenômeno que às 18 horas havia um excesso de gente dentro do supermercado, não tinha como tirar para fora. Então, isso trouxe uma necessidade de nós comandarmos a ampliação do horário para baixo, das 7 para 6 da manhã, e para cima das 18 às 20 horas. E os supermercados, e aí uma recomendação importantíssima, está comandada, é uma obrigatoriedade, os funcionários usarem máscaras, os funcionários usarem luvas e ser oferecido álcool gel para todos os funcionários e para todos os clientes que quiserem, fazem a higienização de suas mãos na entrada ou saída dos estabelecimentos. Esse comando, essa decretação é importantíssima, não só como uma proteção da saúde, mas para que os estabelecimentos cuidem bem dos seus clientes. E dessa forma, aqueles que apresentam a melhor qualidade, a melhor assepsia, a melhor higienização, naturalmente vão ser mais procurados. Então, é uma forma de fazer o bom comércio. Prefeito, dentro dessa questão de fornecimento, muitas pessoas ficam preocupadas em momentos de crise com o abastecimento, com a oferta de produtos. A gente tem percebido algum problema de abastecimento no supermercado de Botuporanga? Não, nós não estamos constatando esse tipo de problema. Constatamos sim no tocante ao álcool gel, que foi uma corrida indevida, da cloroquina também foram... Enfim, coisas que não devem ser praticadas. Por quê? Não adianta você fazer um estoque de produtos na sua casa? Não adianta, isso é bobagem. É lógico que se numa casa tem dois idosos e dois de menor idade, se tiver que comprar, liga para o supermercado, eles têm o delivery. Todas as instituições, todos os supermercados, vendas, quitandas, todo mundo tem o delivery. Até a feira livre tem delivery. Então, façam o contato por telefone, peçam os seus produtos, vai ser entregue na sua casa. Então, não há necessidade de se deslocar até o estabelecimento do fornecedor de alimento. Não façam isso. Não tem sentido, porque não está havendo desabastecimento. Então, não há por que fazê-lo. Hoje em dia, Fabíola, acho que as pessoas já compreenderam que não precisa fazer corrida aos supermercados, elas já compreenderam que o momento é de ficar em casa. Até porque, gente, se a gente ficar em casa e comer muito, vai pegar peso. Então, vai devagar com a comida. Tem que comer pouquinho, uma sopinha à noite. E dessa forma, esse vírus vai ser vencido pela determinação da nossa gente, das nossas autoridades. É aí o que os profissionais de saúde têm falado. Acabou álcool em gel, água e sabão. Melhor remédio, não é, prefeito? Sobre os testes rápidos, né? A gente viu que o Brasil chegou recentemente aí, bastante testes rápidos. O Otporanga vai receber esse teste? Como que ele vai funcionar na cidade? Porque é uma maneira que o governo encontrou para a gente diagnosticar mais rápido pessoas que possivelmente possam estar com o vírus, né? É verdade. É importante dizer, Wender, para a nossa população o seguinte. A Secretaria de Saúde, a nossa autoridade sanitária, a nossa Marcha Reina, está buscando a aquisição do teste rápido, que é muito rápido mesmo, em 10, 15 minutos o resultado já sai. Não é um teste com 100% de precisão, mas ele dá uma indicação importante. Notadamente, para que casos? Um caso grave, um profissional de saúde que apresenta algum tipo de sintoma e ele tem que ser protegido rapidamente, porque ele atende 20, 30, 40 pessoas ao longo de um dia. Então, ele é um veículo que pode propagar o vírus de maneira muito rápida. E tudo o que nós buscamos é atenuar a velocidade de transmissão do vírus, porque com isso nós temos estrutura da nossa assistência à saúde, né? Estrutura de saúde para atender a todos com menor número de morbidade, de letalidade. Então, nós vamos receber testes rápidos a um valor que seja possível de pagamento por nós, porque houve um incremento de custos em todas as áreas, inclusive na saúde. Nós já investíamos, não é gasto, é investimento, quase 30% do nosso orçamento, Fabiola, em saúde. E nós, hoje em dia, nem estamos fazendo as contas, porque deve ter estourado. E isso faz com que o município tenha dificuldade de cuidar de educação, de segurança e de todos os outros serviços prestados à população. Mas saúde é o principal e nós estamos investindo fortemente. Testes rápidos virão para o Rotuporanga já, já. E nós vamos cuidar de todos os casos de maneira a identificar o mais rápido possível que aquele caso é um caso de coronavírus. E vamos usar os produtos que o Ministério da Saúde vai mandar para nós e que são eficazes e já estão certificados pelo Ministério da Saúde para o uso pela população. Prefeito, nós estamos aí no seu último ano do atual mandato. A gente sabe que o senhor está enfrentando, como todos os líderes mundiais, vários desafios nessa área do coronavírus. Já dá para começar a pensar em reeleição ou ainda não é o momento? Não é o momento e nem eu penso nisso, Fabiola. Porque administrar a nossa querida Rotuporanga, notadamente num caso que nunca aconteceu na história do mundo, uma epidemia tão violenta, cruel, nós tivemos a gripe espanhola e tudo mais, e que matou muita gente. Mas hoje, com toda a tecnologia, ainda assim, o bichinho desse tamanho, não é um bichinho, viu, gente? É um trenzinho lá, é um vírus, está nos prejudicando tanto. Então, não há o que se pensar em reeleição, não há o que se pensar em política. Eu penso que todos nós temos que deixar a política de lado. Vamos pensar na vida, vamos pensar na proteção da saúde da nossa gente. Ninguém vai perder por isso, se todos fizerem dessa forma. Nós não vamos ganhar espaço político ou perder espaço político. Nós vamos ganhar em solidariedade, em humanidade, em fraternidade. Acho que esse é o comando, essa é a maneira mais fácil e rápida de nós sairmos dessa pandemia. Prefeito, para finalizar, eu gostaria que o senhor comentasse como está sendo liderar uma cidade numa das piores crises da nossa humanidade, em que os interesses econômicos começam a se conflitar com as recomendações de saúde. Não é fácil, Fabiola. É uma tarefa que eu nunca imaginei que fosse passar. De um lado, nós tivemos que promover uma profunda modificação na estrutura administrativa, financeira e de obras da prefeitura. O município tinha um cenário que hoje não é o mesmo, hoje é outro cenário, muito mais favorável em todos os aspectos. Então, esse é um lado administrativo, de gestão, que foi aquele que eu me preocupei mais. De outro lado, enfrentar uma pandemia ao longo de um processo político-eleitoral é uma tarefa muito difícil, porque as pessoas nas suas casas, muitas vezes, elas não conseguem entender que alguém que fala uma coisa nas redes sociais, ela acha que pelas redes sociais é verdadeiro. acreditem nas suas autoridades que vocês escolheram para ser prefeitos e assim por diante, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, que essas pessoas têm a responsabilidade, têm o dever de falar a verdade. Eu não me preocupo nunca daquilo que falo, porque procuro falar em cima de fatos. Os fatos não mentem, eles estão ali. Aí as pessoas vêm e tentam modificar as informações. É como esse caso da pessoa achar que eu estou comandando que as igrejas têm que se reunir presencialmente. Isso é falso, é absolutamente falso. Mas fazem isso para que alguém entenda que isso está errado, e isso está errado. Mas nós não estamos fazendo isso. Então, acho uma tarefa árdua, Fabiola, mas a nós, a mim, prefeito de Votoporanga, estou como prefeito, é o dever de lutar, lutar com muita dedicação. Continuo me dedicar, eu talvez seja um dos idosos de Votoporanga, Fabiola, continua a fazer 12 horas de expediente presencial lá na prefeitura. Quiser falar comigo, vai lá no gabinete, eu estarei lá para atendê-los. Tá certo, prefeito. A gente agradece muito a sua disponibilidade aqui desse tempo precioso para essa rotina tão movimentada do senhor, principalmente agora. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para todos que estão em casa nos assistindo. A mensagem, Fabiola Wender, ela é otimista, é uma mensagem de agradecimento ao senhor, a senhora que é idoso e que ficou em sua casa, é uma mensagem de agradecimento aos nossos comerciários e comerciárias que estão compreendendo a dificuldade e que nós não comandamos o fechamento do comércio, foi comandado pelo governo do Estado, e nós temos que cumprir e obedecer aos comerciantes que estão atuando e que estão ajudando a preservar a nossa economia, a nossa agricultura, a nossa agropecuária. Quero agradecer a todos aqueles que, de uma forma e de outra, ou de outra forma, estão participando desse movimento de solidariedade, porque o Brasil vai sair dessa pandemia, Fabiola, muito mais solidário, muito mais fraterno. Nós aprendemos que a convivência, às vezes, mesmo sendo obrigatória, ela vai ser saudável, ela vai nos permitir nos conhecermos mais em nossas famílias e, com isso, a família vai sair fortalecida em benefício do futuro do país. Está certo, prefeito. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Em nome da TV Unifev, a gente agradece aqui a sua presença. Ou, Ender, também, por ter dividido comigo essa bancada. O programa coletivo fica por aqui. Até a próxima.